Música Essa é interessante, ele preparava a mudança, mas não conseguiu ir pra casa nova. Por que, Hernani? Ele foi pra outro lugar, foi pra cadeia. Tô falando, sabe de quem? Do Tineném. Tineném, cucu, tatá, Tineném. Esse é o apelido de um dos criminosos mais procurados do Estado. Um sujeito acusado de roubar várias cargas no Rio de Janeiro. Denis Queiroz vem chegando ao vivo com as informações. Sua vez. Boa noite, Denis. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos. O Itamar Augusto Xavier dos Santos, de 29 anos, o Tineném estava, como você falou aí, de mudança pronta. Ele foi encontrado pelos agentes da 29DP em Maricá, na região metropolitana. Mas pretendia se mudar pro Jacaré, porque lá era uma das bases aí da quadrilha que, segundo a polícia, ele fazia parte. O Tineném tinha essa ficha criminal aqui, Hernani. Não dá nem pra gente pegar, é muito papel aqui em cima da mesa. Uma ficha criminal extensa, deu muito trabalho aqui pros agentes, inclusive, levantarem todo o passado desse criminoso. Olha só, é muita coisa aqui. E a gente não pode nem pegar, porque eu tô com o microfone aqui numa das mãos, mas impossível você segurar essa lista numa mão só. E ele tinha, anota aí, 15 mandados de prisão por roubo. Ele roubava principalmente cigarros, cargas de cigarros. E também, 40 anotações criminais, também, a maioria por roubo, né? 37 delas por roubo também de cigarros. Agora, dessas aí, dessas 40, 8 foram aqui na região de Madureira. Por isso, o doutor Neilson Nogueira vai falar com a gente aqui ao vivo. Doutor, um criminoso bastante assíduo no que ele fazia, né? Ele praticamente não parava, porque uma ficha extensa, como a gente tá mostrando aqui, dá pra ter uma ideia que era um cara que vivia disso, né? Sem dúvida nenhuma, um assaltante, quanto mais, vinha roubando cargas de cigarro desde 2018, atacando sempre motoristas de entregas desse tipo de mercadoria, agindo principalmente nos bairros da Zona Norte. Não só aqui em Madureira, como também nos bairros de Piedade, Meia, Encantado, todos esses bairros. Ele, como você frisou, possui 40 anotações criminais. Dessas 40 anotações criminais, 37 são de roubos, e 8 desses roubos foram praticados aqui na região de Madureira. Doutor, como é que o Tine nem agia? Parece que o senhor, já na sua investigação, descobriu que ele tinha um destino certo pra essa carga, né? Ele exercia uma função de liderança no grupo criminoso dele. Eles atacavam, ele recrutava pessoas pra participar desses roubos, atacava motoristas que vinham realizar essas entregas aqui na Zona Norte, usavam um veículo pra fazer o transbordo, ou seja, ele pegava a mercadoria que estava no carro da empresa, passava pro carro que eles traziam consigo, e em seguida levava esse material para a favela do Jacaré, onde ele vendia o produto subtraído para receptadores que atuam naquela localidade. E essa mercadoria, o cigarro, como por ser uma mercadoria de muita circulação, de fácil revenda, os receptadores conseguiam comercializar rapidamente essa mercadoria nos arredores da favela do Jacaré. Doutor, então pra ele, como ele sabia que tinham 15 anotações criminais contra ele, 15 mandados de prisão, na verdade, que foram expedidos contra ele, ele já planejava se esconder lá no Jacaré, que era onde ele tinha bastante aliados. Ele já vinha se escondendo na favela do Jacaré, onde ele contava com o apoio de traficantes locais para desenvolver as suas empreitadas criminosas, e, esporadicamente, ele visitava a companheira dele no município de Maricá. E, na data de ontem, ele esteve lá para buscar alguns objetos pessoais dele e transportar alguns móveis para a favela do Jacaré. Foi o momento em que nós tivemos a informação de que ele estaria lá e conseguimos capturá-lo. Hernani. Muito bem. Eu queria daqui parabenizar o delegado e dizer o seguinte, que eu só estou insatisfeito com uma coisa, doutor, com a tecnologia. Sabe por quê? Com a tecnologia, as impressoras ficaram mais modernas. A gente não tem mais aquele papel, né, que dá pra ver o tamanho da ficha. Porque se tivesse o papel inteiro daquela impressora antiga, com aquele papelzinho furado dos dois lados, né, a gente veria aí alguns metros de capivara, como o povo costuma dizer, da ficha corrida. É ou não é, delegado? Olha quanta passagem! É, realmente é uma ficha muito extensa. São 46 páginas. E, como você bem frisou, nós não trabalhamos mais com papel contínuo. Então, a ficha agora, ela vem assim, dividida em páginas separadas. Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês estão aí na delegacia de Madureira. Se fosse papel contínuo, dava pra ir no mercadão, essa capivara aí. Vou dizer o negócio, hein. Olha, parabéns à Polícia Civil. Tenho certeza que com essa prisão, Madureira e toda a região metropolitana vão ficar mais tranquilas aí com relação a essa questão dos roubos de cargas, algo que realmente também tem que ser dito aqui, que alimenta um comércio clandestino. Então, o roubo de carga só existe porque, infelizmente, também há comerciantes que fazem a receptação e, de repente, com essa prisão, até a polícia consegue chegar a alguns deles. Não é isso, doutor? Exatamente. As investigações vão continuar, até mesmo pra tentar identificar outros roubos praticados por esse grupo e os demais integrantes que vinham praticando esses roubos junto com Itamar Augusto. E aí 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 Obrigado.